É a época natalícia já acabou. As ruas já não estão enfeitadas, nem as montras estão iluminadas. Ao longo do mês de dezembro e de janeiro, a junta de freguesia de São Domingos de Benfica meteu todos os cidadãos a votar via Facebook na melhor montra de Natal, de dia e de noite. Vamos conhecer os vencedores. Como foi organizar este evento das montras de Natal? Foi um evento organizado com muito gosto. A intenção, o grande objetivo deste evento é estarmos mais próximos do comércio local, dinamizar e revitalizar o comércio local e também conhecermos de um modo profundo o comércio, as lojas da nossa freguesia de São Domingos de Benfica. Conhecer os empresários, os lojistas e manter uma relação de proximidade com eles e ajudar naquilo que for possível. Por isso cá estamos. Quais foram os elementos contabilizados nesta escola? Nós criámos dois escalões de prémios. Um prémio para as montras. O concurso tem a ver com a avaliação das montras de Natal, mas este ano fizemos dois escalões. Portanto, avaliámos as montras de dia e as montras de noite, que tinham que estar iluminadas. E, portanto, depois de um critério de votação, ganhariam as montras que tivessem mais likes, mais gostos na página do Facebook da Junta, através das fotografias. E nesse caso foi, portanto, uma vencedora da montra de dia e outra vencedora da montra de noite. Mas o critério, portanto, era avaliar a criatividade, o bom gosto e, pronto, ter uma montra bonita e com luz para chamar a atenção também das pessoas, dos residentes, não é que é aquilo que se quer, e criar um ambiente de Natal. Como é que se sente em ter ganho a melhor montra de Natal de noite? Sinto-me muito bem, confesso que não estava à espera, foi uma reação muito boa e muito positiva por parte das pessoas que me ajudaram também. Tenho a agradecer à minha família e a todos os meus clientes e a todas as pessoas que me ajudaram. De facto, foi espetacular, foi muito bom mesmo. O que foram os elementos que utilizaram para esta montra de Natal? Os elementos foram os mais básicos possíveis, ou seja, tentámos utilizar todas as coisas que existem numa loja de pesca, seja bobinos de fios penduradas, artigos de pesca na montra. E, como fizemos, essa loja, portanto, essa montra dessa seguinte forma. Não houve uma grande elaboração de materiais sem ser relacionados com a pesca. De que forma é que estes eventos promovem o comércio local? Promovem porque é bom que os residentes sintam, portanto, que há atividades dinâmicas na freguesia. As pessoas no Natal gostam sempre de comprar, de oferecer uma oferta a alguém e saberem, portanto, a oferta que a freguesia tem, portanto, é dar a conhecer no fundo aquilo que podem contar, portanto, na freguesia. Portanto, saberem o comércio que existe, as lojas que existem e isso é bom porque, portanto, o importante aqui é se há lojas, portanto, de rua, que essas lojas de ruas sejam visitadas, não é? E que tenham, portanto, que as pessoas possam, portanto, fidelizar os clientes e criar novos clientes. E, portanto, haver essa relação de proximidade entre os fregueses, os moradores e os comerciantes de freguesia. Estiveram a concurso 58 montras que contaram com mais de 5 mil votos por parte dos fregueses. O primeiro lugar da melhor montra de dia foi para a florista Que Bem Que Fica e o primeiro lugar da melhor montra de Natal de noite foi para a loja de pesca Salitro Shop, uma iniciativa já tão bem conhecida pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. Para o ano vamos, prometemos uma montra muito melhor e esperamos também contribuir para que dinamize aqui o negócio, o comércio na freguesia.